Vamos falar agora de rótulo. Papel para fazer rótulo. Você pode fazer rótulo com papel fotográfico ou com papel offset, porque hoje também já existe o papel offset adesivo, que é sem brilho. Eu tenho uma cartela aqui de papel adesivo, de papel de etiqueta, né? Vou mostrar para vocês. Ó, eu imprimi essas etiquetas aqui, esses rótulos, e eles são no papel adesivo glossy, mas você também tem a opção do papel adesivo matte, tá? Eu só vou atentar vocês a uma coisa. Papel adesivo precisa ter a gramatura baixa. Quanto mais baixa a gramatura, melhor a aderência dele. Esse papel aqui, eu só compro papel adesivo de 115 gramas. Se você for fazer balinha, que é o que todo mundo está fazendo, né? Está uma chuva de balinha aí. Se você fizer nos 130 gramas, ele vai abrir. Ele vai descolar. A probabilidade é muito grande dele descolar. Se você fizer nos 115 gramas, ele não abre. Ele não descola, tá bom? Então, dê prioridade para os papéis adesivos de baixa gramatura. Essa lembrancinha aqui, ó, que eu gravei e eu vou ensinar vocês lá no nosso mini curso gratuito. Eu colei, ó, o rótulo aqui com papel adesivo 115 gramas. E ele não sai. Não desgruda de jeito nenhum. Quando eu faço lápis, ó, esse lápis aqui, eu fiz com o rótulo 115 gramas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Não, né? Mas, ó, é uma etiqueta, é um rótulo adesivo 115 gramas colado no lápis, gente. Isso daqui é de uma vizinha minha. Quando ela fez 10 anos, eu acho que ela já deve ter uns 12 anos, né? Porque na época que eu trabalhava ainda. E eu fiz para ela, sobrou um, eu deixei aqui e, ó, está colado. Nunca descolou. Rótulo 115 gramas, tá bom? Balinha. Tudo que você for fazer, procura fazer com gramatura baixa. Quem gosta de tubete com rótulo, né? Hoje em dia quase não se usa mais tubete com rótulo. As pessoas fazem tubete com aplique, né? Mas tem gente que ainda gosta de tubete com rótulo. Quem gosta de fazer, colar rótulo no tubete, tem que ser gramatura baixa. Senão, ele não para colado. Vai chegar no meio da festa, o rótulo tá assim, ó. Esticado na frente do tubete. Tá colado só a parte da frente, ele tá inteiro aberto. Eu já vi. Eu já fui em festa que os tubetes estavam tudo em cima da mesa com os rótulos todos esticados, assim, abertos. E não tem o que fazer. Você acaba de colar, ele acaba de descolar. Então, não fui eu que fiz, né? Claro. Mas eu já vi, acontece. Então, se vocês forem fazer rótulo que colhe em alguma coisa redonda, alguma coisa assim, ou for fazer etiqueta, sempre faça com gramatura baixa, tá bom? E aí, você pode escolher se você quer o Glossy ou se você quer o Offset, né? Ou o Brilhante no adesivo também. E aí, você pode escolher se você quer o Lossy ou 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 se você quer o Loss